Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de 60 Seconds! No meu vídeo de hoje, pessoal, eu vou tentar fazer um dos achievements aqui, que é conseguir deixar todo mundo na casa louco, tá? Então eu quero deixar, eu quero pegar todo mundo da família e eu quero fazer de tudo pra acabar com a insanidade dele. Então, ah, tá acontecendo aqui um barulhinho, vamos tomar remédio pra dormir? Não, não vamos tomar. Ah, eu escutei um barulho lá embaixo, não sei o que, nem vai olhar, deixa você doidão, que eu quero deixar todo mundo louco ao mesmo tempo na casa pra conseguir esse achievement aí, essa conquista da Steam aqui, tá bom? Eu não lembro como é que chama conquista agora, deixa eu olhar aqui. Aqui, ó, eu não sei como é que chama em português, tá? Que minha Steam tá em inglês. Mas aqui, ó, chama Cuckoo's Nest. Deixe todo mundo no... dentro do shelter, né, do abrigo, é... maluco, tem que deixar todo mundo louco ali. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, beleza? Bora lá, ok? Então vamos lá. Pra esse desafio aqui, vou pegar pouca coisa, eu quero pegar mais água, comida e os meus parentes. Só isso, porque eu não vou sair do abrigo, provavelmente, pra pegar nada. Eu só preciso ficar no abrigo pra conseguir fazer todo mundo ficar louco lá dentro. Então vamos pegar só comida aqui por enquanto, e só água, e só os nossos filhos e... Aqui, tá todo mundo aqui, né? Pega o time aqui, beleza. Vamos pegar aqui mais uma comida, mais uma água. Eu queria pegar o cadeado, as armas, pra poder me defender, pelo menos. Deixa eu pegar aqui, deixar a Mary Jane, ela é meio gordinha, não dá. Não dá pra levar ela, não dá, não dá. Vamos pegar aqui a água, beleza? Quero achar mais água, não tem mais nada aqui, tem aqui, ó. Tem tudo aqui. Vai, pega tudo, beleza? Quero pegar mais uma água. E esse machado aqui, hein? Esse machado é interessante. Pega esse machadinho aqui. Beleza, joga aqui dentro. Perfeito. O que tem aqui, ó? O cadeado, bom também. Água aqui. Perfeito. Acho que já não vai mais tempo. Não dá tempo, não dá tempo. Ó, não, o que é que é? Ok, ok. Então eu peguei o máximo de água e comida que eu podia, e alguns itens de defesa só pra gente não ser capturado pelos inimigos aí, né? O pessoal, os bandidos e tal. Então vamos lá, vou colocar uns chapéus aleatórios em todo mundo aqui. Pronto, maravilha. E vamos começar aqui, quanta gente tem de comida? A gente tem sete e cinco garrafas d'água. Não tem problema, acho que vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos ver o próximo dia aqui. O que vai acontecer? Eu quero coisas ruins. Tem que acontecer coisa ruim, porque senão não vou conseguir fazer todo mundo ficar louco. Dia dois. Nossa lixeira está um nojo. A boa notícia é que perdemos a fome ao vê-la. Ok, são as baratas gigantes esse aqui, né? Eu acho que eu vou usar o livro pra matar as baratas, porque eu não quero ficar doente. Eu quero ficar maluco. É diferente, são coisas diferentes aqui. Então beleza, conseguiu matar aqui as baratas. E vamos ver se tem alguma coisa que vai acontecer agora no dia três. O silêncio está ficando chato, isso é bom. Aí, boa. Não escuta o rádio. Vai deixar eles mais tantã, cansados, meio lesados. Já começa a machucar, ó. Ó como estão todos desanimados aqui, ó. Estão cansados. Esse é o começo da loucura, tem que ficar cansado. Vamos agora ver aqui. O que mais vai acontecer? Faz coisa ruim aqui. Isso é terrível, não conseguimos dormir. Caraca, será que eu já vou conseguir? Eu não vou dar remédio pra eles dormirem. O que será que vai acontecer? Alguém vai ficar maluco, será? Vamos ver, dia cinco. Não, ninguém tá maluco ainda, droga. Eu queria que ficasse maluco já, caramba. Seria o vídeo de 60 segundos mais rápido do oeste. Dia cinco, bora alimentar todo mundo. Não podemos esquecer disso aqui. E nada tá acontecendo até o momento. Vamos lá. Eu sei que tem um negócio que é o... Quando tem um crocodilo que aparece lá embaixo, num buraco, sei lá, aparece lá descendo as escadas, né? Se eu não fizer nada, diminui bastante a loucura deles, né? A sanidade deles. Dia seis. Roedores mutantes estão atacando nossos mantimentos. Não sabemos se são ratos, coelhos, selvagens ou hamsters. Então, eu não vou fazer nada. Vamos ver se isso vai minando eles. Eu quero ferrar eles dessa vez. É isso que eu quero fazer. Mas sem machucar. Eu quero só que eles vão perdendo um pouquinho da sanidade deles aí. Perdemos uma lata de sopa no processo, mas tudo bem. Olha aí. Já deixei dois loucos, hein? Só de não fazer nada, eu deixei dois loucos. A Mary Jane e o time já estão doidões aqui no dia dez. Falta agora deixar a Dolores e o Ted. Vamos lá. Dia dez eu tenho que lembrar de alimentar todo mundo, né? Não pode também deixar todo mundo morrer de fome ou de sede. Caraca, será que isso aqui é mais fácil do que eu tava imaginando? Eu achei que ia ser super difícil, mas até o momento tá dando tudo certo. Dois deles já estão doentes. Já estão loucos aqui, ó. Olha aí, ó. Brincar com fósforos nunca é uma boa ideia. Pior ainda se for dentro do abrigo subterrâneo minúsculo. Bastou alguns fósforos para as labaradas subirem pelas paredes. Temos pouco tempo. Precisamos apagá-los e salvar nossos mantimentos. Ah, eu não vou salvar nada. Vou deixar queimar. Burn, baby. Burn, baby. Burn. Vamos deixar queimar. Vamos ver se eles ficam loucos. Não, não ficaram loucos, mas já almoscou todo o nosso abrigo aqui. Olha aí. Tá tudo preto a parede. Dia treze. Mary Jane está quieta demais hoje. Ela não é assim. Devemos tentar conversar com ela? Não. Não vamos conversar com ninguém. Eu quero que todo mundo fique louco. Fiquem loucos. A Dolores parece que recuperou. O que aconteceu, Dolores? Caramba. Olha, os dois estão ótimos. Dia 14. Estamos isolados num abrigo pequeno e nossos mantimentos estão acabando. Para poder sobreviver, temos que tomar medidas drásticas. Ah, tá bom, tá bom. Então é o pessoalzinho lá de idosos, né? Cara, esse aqui é meio problemático. Porque se eu falar sim, eu acho que cai a sanidade e a gente ganha recursos. Se eu falar não, melhora a sanidade. Fala, não, a gente não tá ficando louco. Não estamos ficando loucos. Então vamos falar sim, porque eu tenho que pegar e quebrar esses velhinhos pra ver se eles ficam malucos. Vamos ver? Ninguém fica maluco. Droga, fiquem malucos! Ganhamos quatro águas do processo de assaltar os velhinhos aqui. Tudo bem, vamos ver. Dia 15 tem que todo mundo comer e beber. Vamos lá, a gente precisa de comida de alguma forma. Ok, dia 15. A gente ainda tá precisando fazer contato com os militares. Não, não, não. Vamos fazer contato com ninguém. Eu não quero sobreviver nesse episódio. Eu quero conseguir deixar todo mundo maluco. Eu preciso, na verdade, fazer alguma coisa pra deixar eles malucos logo. Porque senão esses dois vão fugir. Aí não vai contar, eu acho. Dia 16. É importante aproveitar as pequenas coisas da vida. Seja qual for a situação, então quando a Mary Jane encontrou algumas sementes no abrigo, ficou empolgadíssima. Ela acha que, com alguma sorte, água e terra suficiente, talvez a gente possa cultivar nossa própria comida. Não sabemos se são sementes de vegetais, mas se forem, podemos tentar plantá-las. Devemos usar uma garrafada, uma garrafada agora pra começar, uma horta? Não. Porque eu não queria... Esse aqui, na verdade, só reduz a sanidade, acho que da Mary Jane. Porque a gente meio que fala, não pode fazer horta. Daí ela fica, eu queria fazer horta e tudo mais. Então, olha, ela tá doidoça. Ela tá subindo a cadeira agora. Ela falou, quer saber? Eu vou ser uma galinha até o final do jogo agora. Olha que da hora. Eu adoro esses eventos. Quando as pessoas ficam loucas nesse jogo, acontecem alguns eventos ruins pra quem tá no abrigo, né? Então, ó. Hoje, Mary Jane ficou muito imprevisível e agressiva. No ataque de raiva, pegou um machado que estava no canto da... E começou a golpear a parede. Ficamos com pena da pobre parede, mas preferimos ficar quietos e agradecer por ter sido ela e não a gente, né? Não conosco o problema. Depois de alguns, muitos golpes, Mary Jane finalmente descansou. Pegou ou jogou o machado pra trás. O machado já não saiu pra nada. O fio está cego. E ela também conseguiu quebrar o cabo de madeira. Por outro lado, a Mary Jane parece muito aliviada. Ok. Ela odeia o machado. O Ted odeia a máscara e o mapa. A Mary Jane odeia o machado e alguma outra coisa, provavelmente. A Dolores, ela odeia coisas também. O que ela odeia? Cada um tem um item que eles destroem. O baralho de cartas, ela odeia. É um monte de coisa que cada um destrói quando tá maluco. Dia 18. Jamais imaginávamos ver uma barata dançarina. Quer dizer, ainda não as vimos, mas topamos com uma do tamanho de um gato. Caraca, barata do tamanho de um gato, mano. Eu morro de barata, imagina. Eu tenho que matar um... Ah, não. Não é muita coisa. É muito grande. A boa notícia é que ela deve ter espantado todos os ratos daqui. A mais é que essas baratas são enormes e daqui a pouco vão nos atacar. Ok. Não podemos fazer nada porque a gente não tem nenhum dos itens. Talvez alguém vai ficar doente por causa disso. Vamos ver. Ninguém ficou doente. Maravilha. Não tem problema. Então, temos uma baratinha. Olha, olha que bonitinha. Nossa senhora. Dia 19. Não aguentamos mais essa tosse. Nosso sistema de ventilação parou e não há mais ar fresco circulando pelo abrigo. Ou consertamos isso ou vamos morrer como ratos. Infelizmente, eu não tenho o que fazer a não ser não fazer nada porque eu não tenho nenhum dos itens ali. Vamos ver. Ninguém fica louco, velho. É brincadeira isso. Olha, mas temos duas baratas agora. Olha que beleza. Temos duas. Será que até o final do jogo a gente vai ter umas 20 aqui? Ok. Dia 20. Tentamos registrar os dias, mas acho que perdemos a conta em algum momento. Por sorte, o time lembrou que hoje é aniversário dele. Ok. É pra dar algum desses presentes, mas eu não tenho nenhum item, caramba. Vai, Jimmy. Fica mais louco do que você já tá. Ok. O Ted ficou louco agora. Tocou o telefone aqui. A gente não foi atender. O Ted falou. Quer saber? Dane-se. Vamos lá. Só falta Dolores agora ficar louca. Vamos lá, Dolores. Tem que ficar maluca, minha filha. Ó, mais um evento do maluco aqui, ó. Durante o café da manhã, notamos que havia comida faltando. Nossa primeira reação foi por a culpa nos comunistas. Mas logo vimos que o verdadeiro culpado era o time. Parece que ele ficou completamente paranoico. Não para de nos olhar feio resmungando que queremos matá-lo de forma de propósito. Comeu a sopa sozinho, moleque. Dia 24. O dia chegou. Não podemos continuar mentindo para nós mesmos. Esse abrigo não é grande bastante para todos nós. Alguém tem que ir embora e se virar sozinho na terra de ninguém radioativa? Mas quem? Como assim eu tenho que mandar alguém pra fora? Ninguém vai sair, cara. Ninguém vai sair. Vai todo mundo ficar aqui dentro. Viver com uma família feliz. E todo mundo ficou feliz. Não! Não era pra todo mundo ficar feliz. Caraca, tá todo mundo louco. Tava todo mundo louco. Agora não tá mais ninguém louco. Caraca, eu tinha que escolher alguém mesmo. Ô, jogo. O que é isso? Como assim você deixa todo mundo melhor? Putz, ainda vou ter que alimentar todo mundo. É a última lata de comida agora, hein? Caraca, mais baratas. Olha aí. Não estão de brincadeira. Estão tomando terreno e nos deixando cada vez em menor espaço. Precisamos fazer algo. Cara, não tem essa. Baratas agora. São nossas amigas. Alguém vai ficar doente? Ninguém ficou doente. Tá todo mundo normal. As baratas estão aqui. O que tá acontecendo nesse abrigo? Eu queria deixar todo mundo louco. Não tá dando? Caraca, eu tô com a minha voz bem zoada, mano. Deu uma engasgada aqui. Tá raspando. Nossa. Dia 27. Brincamos de um jogo chamado Enumera e as coisas que você mais odeia. Por algum motivo, nosso vizinho foi mencionado. Ok, ok. Ele tinha um cofre na sala de estar, eu lembro. A pessoa vai lá e tem uma armadilha nesse cofre. Então, ninguém vai sair pra fazer nada. E fiquem loucos! Eu preciso que vocês fiquem loucos, gente. Sério. Senão, eu vou ter que regravar tudo de novo. Pelo visto, ninguém vai ficar louco. É isso. Mais baratas! Dia 28. Parece que cada barata que esmagamos, duas outras aparecem no lugar. Tá bom? Vamos? Tragam as baratas. A gente vai virar um novo jogo aqui. O Joe e as baratas agora. E ninguém fica doente. Ninguém... Ah, não. Ficou doente. O time tá loucaço aqui. Beleza. Não tem problema. Mas eu quero que ele fique louco, gente. Cadê? Eu queria loucura e não doença. Bom, dia 30 chegou. Eu preciso dar água pra todo mundo. Eu tenho mais 5 dias. Eu achei aí, ó. Morreu já. Não tenho o que fazer. Cara, não é possível. Dia 31. Olha isso, pessoal. Parece que o Sr. Freeman, que é uma referência ao Half-Life, o Mr. Freeman, o professor de física na escola do time, tinha razão. Um mais um é mesmo igual a dois. Mas no nosso caso, não são só duas baratas porque elas não param de chegar. Precisamos dar um jeito nisso ou vamos acabar com uma verdadeira praga. Mais baratas, cara. Não é possível. A gente virou o Joe e as baratas. É isso mesmo. Vamos ver. Ficou todo mundo doente. Todo mundo doente. Alguma coisa, pelo menos. Talvez no próximo tentativa vai todo mundo ficar louco. É isso? Olha isso. Eu nunca fiquei com todo mundo doente. Tem um ativante pra isso. Vamos dar água pra todo mundo, já que tá todo mundo doente. Vai. Vamos lá, vamos lá. Tomara que a doença deixem eles malucos. Não? Até agora não, velho. Depois que curou ali a loucura, já era. Cara, de novo. Dia 34. Mais uma evento de baratas. Só teve barata nesse episódio aqui. Nesse episódio não, né? Nessa vez que deu essa tentativa. Olha isso. Mais baratas. Tá todo mundo bem doentaço louco aqui. Ok. Eu não tenho o que fazer. Eu não vou alimentar e as pessoas vão morrer de fome agora. Mary Jane sempre foi alegre, mas estimamente está pra baixo. Vamos deixar ela dar uma volta da superfície. Se não... E agora todo mundo morreu. Olha lá. Um, dois, três e fim. Aê! Boa! Vamos tentar de novo aqui. Rapidão. Vai. Que morreu todo mundo. Todo mundo correu. Teve cinco eventos de barata. Como assim, mano? Beleza. Vamos tentar mais uma vez deixar todo mundo louco. Se eu não conseguir, eu não sei. Parece que é difícil demais. Eu não... Não é... Não é... Não sei. Mas eu preciso conseguir. Eu preciso conseguir. Ok, pessoal. Então, dessa vez aqui eu peguei um monte de itens aqui. Tô com comida e água à vontade. Então, a gente tá tranquilo. Vamos trocar o chapéu da galera aqui. Pronto. É... E a gente agora tem que deixar eles malucos. Vamos tentar conseguir dessa vez, hein? Caraca, dia 10 é o primeiro evento que vem aqui. Que realmente a gente pode ter uma escolha. Que o resto foi tudo normal. Não tinha escolha nenhuma. E agora o time não tá muito bem. Seria bom o Conselho pra tentar animá-lo? Conversar com ele? Não. Não vamos conversar. Vamos deixar ele louco. Eu quero deixar ele louco. Deixa ele maluco. Vai reduzindo a sanidade dele. Vamos. Dia 11. Nunca vai haver uma hora... Uma boa hora pra sair na terra de ninguém. Mas parece que não há como escapar disso nesse novo mundo. Ah, esse aqui é o evento do Panqueca. Mas eu não vou fazer nada. Porque o Panqueca traz sanidade 100% pra todo mundo. Eu não vou levar item nenhum. Eu nunca fiz isso. Levar item nenhum. Vamos ver o que acontece. Ok. Pelo visto não aconteceu absolutamente nada. Simplesmente a gente não pegou o Panqueca dessa vez. Tá rolando um telefonema. Não quero que ninguém vá lá pra fora. Geralmente isso causa um pouquinho de redução de sanidade. Mas como não teve nenhum evento ainda pra deixar todo mundo louco. Eu acho que não vai dar pra fazer isso aqui ainda não. Caraca. Parece que toda vez agora vai dar evento de barata até eu não aguentar mais. Dia 16. A lixeira está cheia de latas de sopa vazia. E um balde no canto transbordando. Atrair insetos estranhos e grandes. Vamos usar o inseticida e matar todos eles então. Cara. Não é possível. Cara. Não vem nenhum evento dessa vez. Nenhum evento tá vindo agora. Ok. Dia 17. Tem um comerciante querendo entregar o Panqueca. Não. É o Sharikov. Mas o Sharikov também aumenta a sanidade de todo mundo. Cara. Não consigo gente. Não consigo. Dia 18. Sério. Vieram três eventos pra eu fazer escolha. É muito pouco. Dia 18. Pobre time. Ele sempre foi da pá virada. Esse abrigo não é o lugar ideal pra uma criança que adora correr. Será que devemos deixar? Não. Não deixa ele sair não. Eu quero que fiquem malucos. Poxa. Não tô conseguindo fazer isso aqui funcionar. Ok. Dia 20. Vamos alimentar todo mundo. É. As arinhas parecem estar agindo como se tivessem o mesmo direito sobre... Uh. Isso. Não faz nada. Não faz nada. Vamos transformar a Mary Jane em mutante pelo menos. Eu acho. Vamos ver se eu consigo. Conseguimos. Mary Jane em mutante de novo. Seja bem-vinda. Infelizmente ela não fica louca. Então eu vou ter que recomeçar de qualquer forma. Mas é legal ver a Mary Jane em mutante aí. Vamos lá. Dessa vez eu só peguei água e comida. Não tem nenhum item aqui que pode nos salvar. E será que eu vou conseguir ficar maluco? Eu preciso ficar maluco, gente. Fica maluco, pessoal. Por favor. Ok. Dia 2. Tem um rato tentando comer a nossa comida. Eu vou deixar ele comer a nossa comida. Não tem problema. Pode comer. Ó. Esse é bom. Esse é bom pra começar. Isso é terrível. Não conseguimos dormir. Tentido esse problema desde que viemos parar aqui. Mas agora está pior do que nunca. Se não encontrarmos a solução logo, não seremos capazes de enfrentar outros desafios. Não temos o medkit. Não tem jeito. Vão todos ficar cansados. Talvez loucos. Vamos ver. Fiquem loucos. Não. Estão todos cansados. Mas esse é o início do fim. Vocês vão ver. A gente vai conseguir dessa vez. Estou confiante aqui. Caraca. Já começou a infestação de barata de novo. Dia 4 está cheio de barata. Alguém vai ficar doente. Quer ver? Alguém vai ficar doente. Vamos ver. Por favor, não fique doente. Ok. Ninguém ficou doente. Maravilha. Cara, sério. Não dá. Só vem evento de barata, cara. Mais barata vai vir. Agora vão ter duas. Duas amiguinhas aqui. Vamos ver. Aí, ó. Não. Só tem uma agora. Pô. Tem uma aqui. Tinha uma outra aqui. Cadê a outra, amiga dela? Não está aí? O que aconteceu, poxa? Infelizmente, aí. O time já nem está mais cansado, pô. Cara. Olha isso. De novo. Mais um evento de baratas. Só tem evento de baratas, cara. Como assim? Meu Deus do céu. Mais baratas. Agora alguém vai ficar doente. Certeza que alguém vai ficar doente. Vamos ver. Ficou todo mundo louco. Ficou todo mundo louco. Eu consegui. Eu consegui. Eu não acredito, cara. Caraca. Que da hora. Que da hora. Ficou todo mundo maluco. Eu não acreditei que eu posso conseguir fazer isso. Sério. Eu já estava até desencanando. Só vem evento de barata, mano. Como assim? Todos malucos. Yes. Caraca. Eu estou muito feliz. Sério. Estou muito feliz. Eu achei. Esse aqui foi muito inesperado para mim. Ai, mano. Vou até trocar o chapéuzinho deles aqui. Os mais legais dos chapéuzinhos de maluco é do time. Porque ele tem. Ó. O chapéu. A latinha está sempre aqui. Uma latinha escondida, ó. Tem a latinha na cabeça. Aí o chapéuzinho na latinha. Cada chapéuzinho, ó. Tem uma latinha envolvida ali. É muito louco. Esse aqui tem uma latinha que você não está vendo, tá? É que o chapéu é grande. É para cima. Ah, é muito bom. Pronto. Consegui. Caraca. Demorou esse aqui. Mas eu consegui. Da hora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom, pessoal? E se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão do like. Me ajuda demais com o canal. Lembra de se inscrever no canal. Lembra de me seguir nas redes sociais. Que estão aparecendo aqui embaixo. E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!